Mãe busca cirurgia para o filho de 3 anos de idade que nasceu com problemas de saúde. O mais grave, a onfalocele, ou barriga aberta, uma formação que deixa os intestinos para fora do abdômen. O garotinho sente muitas dores e o problema seria resolvido em novembro do ano passado, mas o procedimento foi cancelado no Hospital Materno Infantil aqui em Goiânia. Acompanhe mais detalhes agora com João Vitor Guedes. A criança nasceu com onfalocele, malformação na região do abdômen que deixa os órgãos para fora. O caso é grave e precisa de cuidados o mais rápido possível. O risco de uma infecção é grande. Uma cirurgia resolveria o problema e daria mais qualidade de vida ao menino. O pior de tudo é que essa não é a única dificuldade enfrentada por João Pedro. Ele nasceu também com um sopro no coração, com um pé torto, além de uma hérnia na região dos testículos. No nascimento, os médicos deixaram Vanilda preocupada. Mas a mãe não perdeu as esperanças. Foi tratando do filho e, aos poucos, esse pequeno grande herói foi vencendo as batalhas impostas pela vida. João Pedro já passou por três cirurgias por causa dos problemas de saúde. Corrigiu o pezinho torto, cuidou da deficiência cardíaca e da hérnia. Falta agora a mais importante, o procedimento na barriga. Apenas uma fina camada de pele protege o interior do corpo da criança. O menino vive com dores e sofre diariamente. O prazo para o procedimento está se esgotando. João Pedro está prestes a fazer quatro anos. A idade máxima para que ele não apresente sequelas é no terceiro ano de vida. Por conta do problema na região do abdômen, a vida do João é bastante limitada. Todo cuidado é pouco. Ele não pode correr e nem fazer muito esforço. A mãe fica sempre atenta. A cirurgia pode dar mais qualidade de vida para essa criança que tem aí, se Deus quiser, uma longa jornada pela frente. Em meio a todas essas dificuldades, esse garotinho tem um sonho. Não tem, Joãozinho? O que você quer ganhar? Um camada mais é essa. Eu tenho medo, mas a minha fé é em Deus que vai dar tudo certo e vai passar por mais essa fase. A mulher teve de largar tudo para cuidar do filho. O pai é motorista do transporte coletivo em Goiânia e à noite faz um bico em uma pizzaria para aumentar a renda da família. Ele quase não para em casa e não teve condições de participar da matéria. O casal tem ainda mais dois filhos. As dificuldades são grandes. Só o aluguel do imóvel onde vivem é R$ 800. Na semana passada, por exemplo, faltou leite para o João Pedro. A cirurgia daria mais qualidade de vida ao Joãozinho. Mas a demora do Sistema Único de Saúde dificulta todo o processo. O menino nasceu e vinha sendo acompanhado no Hospital Materno Infantil. Ele chegou a fazer todos os exames necessários para fazer a cirurgia. Uma consulta estava marcada em novembro do ano passado, mas foi cancelada pelo hospital. A mãe corre contra o tempo e faz um apelo. Eu gostaria que o pessoal do Materno Infantil, porque ele nasceu lá, ele foi acompanhado lá, que vocês pudessem atender ele, ver como vai ser a cirurgia, que fosse feito o mais rápido possível. Quando a gente olha essa mãe chorando, realmente é de cortar o coração, porque ela sabe o sofrimento que ela passou até hoje e quanto o João Pedro já conseguiu uma vitória, graças a Deus. Primeiro, ele passou por três cirurgias, gente. Ele resolveu o problema do pé, o problema do coração e depois o problema de uma hérnia. Falta essa questão da barriga. Os intestinos ficam com uma fina pele apenas de proteção. Já pensou o desespero que tem a mãe? Eu quero fazer um apelo aqui ao Hospital Materno Infantil, que tem um trabalho muito importante nessa área. Lá tem grandes médicos, inclusive o doutor Zacarias Calil. Se ele estiver acompanhando e puder ajudar a vida desse garoto aí, nós vamos agradecer muito. Nós vamos deixar esse apelo e nós vamos acompanhar. Eu tenho certeza que o João Pedro vai vencer mais essa batalha, porque ele já venceu três batalhas difíceis. Falta essa. Eu tenho certeza. Se Deus quiser, nós vamos resolver o problema desse menino. E ele quer sim, viu? É uma criança e tem tantas pessoas, parece que marcadas, né? Ele já enfrentou tantos problemas e conseguiu superar um de cada vez. Consulta marcada para novembro, de repente foi desmarcado e ficou por isso mesmo. Por isso, o Jornal do Meio Dia abriu esse espaço para mais este apelo. Vamos acompanhar e trazer o resultado aqui para os nossos telespectadores.